Quando o time consegue se conectar, é impressionante como os refactorings, porque assim, a gente não pode pensar, não é porque Martin Foller, porque o Agile é refactoring constante, que isso é uma feature que a gente tem que usar, que a gente tem que, ah, não, eu vou refatorar, mas refatorar por quê? Porque tudo é grana, tudo alguém está pagando e tudo é tempo. O tempo que alguém está fazendo o refactor, ele podia estar criando algo mais legal, algo melhor, assim. Então, quando o time está alinhado, naturalmente surgem os padrões ou modelos de desenvolvimento. E aí, nesse momento, você consegue representar com o código o grau de maturidade do time. E aí, define aqueles pequenos passos que o Dave Thomas e que os outros propositores lá do manifesto ágil falavam, identifiquem as forças do time, definam o objetivo e sigam passo a passo até você atingir. Como é que você define esses passos, assim? Você precisa saber a base do time, né? Então, acho que o primeiro, o primeiro elemento para que você consiga definir uma arquitetura que suporte a prova do tempo e a prova da escala, do paralelismo, seria você conhecer o seu time, né? Você dividir, né? O arquiteto virar papel e participar efetivamente e não apenas mandar fazer, definir, fazer, e não apenas mandar fazer, He imprescindir. Se inscrever,